Eu fiz umas missões secundárias lá em Alfheim e as missões secundárias eu acho que fica mais legal em live do que em vídeo Mas a live das missões secundárias tá aqui no primeiro comentário fixado, assiste lá depois Se você quiser ver as aventuras, muita coisa aconteceu, eu consegui dar bastante upgrade Consegui... opa, muita coisa aqui, por exemplo, a armadura, não pei, mas o amuleto, ó Eu tô com os encantamentos aqui de Alfheim, que aumenta a minha força quando eu dou um desvio perfeito, né, no último segundo Abri bastante espacinhos ali, falta 4 slots pra abrir de encantamento ainda Consegui dar upgrade no machado Leviathan, peguei a lâmina do caos, dei upgrade nela e peguei ali, ó, Devastação Nemeia Um ataque rúnico que a gente só pega quando a gente faz uma secundária lá em Alfheim, então vale a pena demais E também tem um pouco da história dos elfos, tá? Então vale muito a pena, eu peguei a fúria espartana aqui pro level 3 E é isso, estamos aqui com a Freya e agora a gente tem que ir lá falar com os anões Pra continuar a história exatamente da onde a gente parou no vídeo passado, que foi no destino do Kratos Quando ele voltou lá das Nornas pra saber o destino dele Agora a gente vai continuar exatamente a história, sim, exatamente da onde a gente parou Indo lá pra casa dos anões, partiu Deixa seu like que é muito importante, se inscreve no canal, né? E se torne membro do canal também, porque os membros do canal vão estar concorrendo a um God of War Ragnarok Certo? Caso você esteja assistindo no lançamento do vídeo, obviamente Mas se você quiser comprar o seu God of War Ragnarok, melhor preço do Brasil Primeiro comentário fixado, fala que veio pelo Max lá que é GG Com licença, senhor, posso ter um minuto da sua atenção? Ó, céus, ó céus, o que fazer? É... fala aí O que você quer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta Por causa disso, as crias dela estão soltas pelos nove reinos E daí? Infelizmente, sem alguém para supervisionar as criaturas As pestinhas com certeza vão aprontar Com o tempo, essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os nove reinos inteiros E para evitar esse destino terrível, quero que você traga os Lindworms até mim Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles Verá eles se alimentando nas fendas espalhadas pelos reinos Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim Prometo que vou recompensar você Quer dizer que vai criá-los sozinho? Claro Tenho certa experiência em administrar personalidades fortes Comparado a lutar contra as minhas emoções, do jeito mais literal possível Aposto que criar um bando de Lindworms vai ser moleza Tá bom, o que mais, meus amigos? Mas fala aí É bom que saiba Não tivemos escolha Foi coisa do Odin Ah, eu estou bem ciente do papel do suposto pai de todos nessa tragédia Infelizmente, não dá para esperar que ele limpe a própria bagunça Nem todos os deuses demonstram o mesmo interesse que você tem em corrigir erros do passado Por favor, leve o dispositivo de captura e veja se encontra nossos Lindworms Legal Por favor, voltem sempre Bom, ele abriu mais uma missão secundária, né? Capturar os Lindworms Tá bom, o que mais, meus amigos? Que a gente matou a Nidhogg, né? Beleza Então, nas lives, vou continuar fazendo essas missões secundárias Vou meter marcha na história aqui Voltaram Eles voltaram Relaxa, eu estou vendo Bora, marcha Tenho novidades As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Reindal vai matar o Atreus O plano é matar ele antes Nossa, tá bom Reindal Vejamos, nunca perde, prevê tudo, aí estraga prazeres Não vai ser fácil Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas Essa é a ideia Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente Sindri Vai buscar o Draupinir O Draupinir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender Mesmo assim, o Draupinir não é uma arma Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia Muito bem Agora acho que só preciso... Buscar o Draupinir E aí? Ah Draupinir? Sabia que vocês tinham roubado E o Odin me culpou quando desapareceu Eles roubaram o Draupinir? A gente não roubou nada A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar Como isso vai me ajudar a matar Rendal? Fica tranquilo, grandão Vai ser uma baita surpresa A gente é artista Mas até pra guardar o Draupinir Precisaria... Precisaria... E eu vou jogar com o Sindri Você quer matar o Rendal Violência só leva à violência Podia jurar que você entenderia isso Ou 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 se acha que o filho está entendo Não vou deixar que eu chame Mesmo sem destruir a Renda Que acha? Acho que as normas deixaram que você não tem os dois Que acha que eu não moro? Eita Sumiu? Sumiu? E caralho Vou sentir sua falta, carinha Ah, deu merda Ah, deu merda Ele é a mão esquerda E tem a tronco Que inicia o Ragnarok Se tivermos a chance de eliminar Só pode ser uma armadilha Porque o canalha sabe o que queremos Kratos Eu nunca vi ninguém tocar um dedo sequer nele Nunca mesmo Ou eu já juntei todo o necessário Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim Pegar o restante dos materiais Além disso Temos que ir ver A dama Opa Ainda bem Kratos Quando quiser Dama Não sei do que ele está falando Que pena que eu vou mentir Eu sei que a intenção é boa Mas Pra ser sincero Eu não gosto de quem eu me tornei Na nossa última aventura Não suporto a violência Em volta dele Em volta de vocês Eu sinto muito Tá Vamos pra Svartalfheim Fazer não sei o que Tá pronto Pra ir? Yeah Masha A gente se vê O Sindra é meio desastrado Né velho Não entendi muito bem Ele deixou cair Ah não Isso tudo foi ideia minha Eu que vou falar com a dama Eu nunca falo com ela Tenho uma razão pra isso O Brock vai Não, não, não Você ouviu ele Fica de boa Eu não vou estragar tudo Eita Falhou Seu bostinha Isso vai nos impedir? Ah não vai não É isso então Bora pra Svartalfheim Oito daquilo Ah é só o Simpre Tentando ficar com toda a glória O de sempre Não isso O portal O que tem de errado com o portal? Acho que alguém Me dá velho Dificultando as coisas Deve ser por causa Dessas suas visitinhas Mas sua cabeça oca Não tem que se preocupar O velho Brock Veio preparado Eu tenho maneiras Das antigas De entrar e sair Portais que eles nem imaginam Porque são idiotas Tá Alguém tentando impedir Quem tá tentando impedir? Bom, vamos lá encontrar essa dama Brock, onde estamos? Essa é a sua parada Túnel de serviço abandonado Direto pro acampamento da Força Encontro vocês lá Vão Brock Se escafedeu Certeza de que ele foi A escolha certa pra isso? Eu confio nele A fala é simples Mas com muita personalidade Uma superfície em povo Elfica talvez Acertou alguma Bom, enfim Cuidado, bicho Parece inflamável Gostei disso Gostei disso Valeu por me ensinar Uma mecânica Bom, o jogo me ensinou Uma mecânica nova Bora tacar fogo No parquinho É isso Pronto Se nós nos ajudássemos Talvez um dia seja Asga se enchendo Não é meu objetivo Não que não seja o seu destino O que você está em cima? Não tem Nada Então um túnel Pra bebidas explosivos Bem como se espera Da cultura dos anões Não é? Ridicularizar uma cultura Que você ajudou a debilitar Pra exigir-te Oxi É um babuíno Até que meio fortinho Bom, tô vendo porque É um túnel de serviço Abandonado Relação máxima Bom, você já me conhece Sabe que eu vou explorar tudo Vou ver o que tem aqui O caminho não era esse O caminho original não era esse Mas se for eu vou voltar Caralho Que golpe Você aguenta? Não Sinistro, rápido Na sua direção Caralho Tá vivo Maluco É, quando você não conhece o moveset do inimigo Se você não conhece o moveset do inimigo Você acaba tomando uns danos Normal isso aí É isso que eu queria fazer Opa Olha lá É isso aqui Metal polido Mais um vazamento de óleo Oxi Ah, o vazamento de óleo da sorte Jogar no chão Aqui é o caminho Aqui é o caminho Se esse for o caminho da missão Eu não quero ir Acho que é indo Sinistro, rápido Na sua direção Calma, eu tô avançando muito Nossa, não era isso que eu queria fazer Era isso aqui Não, não, não Tá errado Tá errado Tá errado Realmente avançando muito Tô entendendo muito bem Ah, aqui era pra matar os inimigos Não usei Calma aí Tinha um outro caminho ali Antes de eu quebrar esse baú aqui Esse caminho aqui Era o caminho original Eu acho Coitado Por que ele se escondeu aí? Ele teve mais medo de algo nos túneis do que de morrer de fome Não era o caminho Nada racional O medo raramente é Não era o caminho O caminho era aquele que a gente tava indo mesmo Bom, tem pra lá e tem pra cá Aqui não tem absolutamente nada E ali é o caminho Que ali é o caminho que a gente tava indo Bora Certo Vamos lá Entender o que vai acontecer nessa história Tá tudo certo Acabe com aquele sinistro antes que ele envenene a gente Eita pra eu Veneno atrás de você E aí meu chato O que falou comigo? Foi o Sindri? Eu ouvi a voz do Sindri? É isso mesmo? A voz do Sindri? É você Eu quero falar com o Kratos Lá em cima Não, mas calma Não, mas calma Tem um lugar pra cá Ué Escuta Você tem que me colocar no lugar do Brock Ele não pode falar com a dama Não Não peça de novo Mas Ah, não 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 é culpa dele o Atreus ter fugido Ou você está só sendo o campeão do Brock Outra vez Você está fazendo insinuações e sabe disso O homem mais inteligente e vivo não consegue juntar as peças? Os gigantes escondem uma figura misteriosa Que muda o destino do Ragnarok Se você está ignorando o único candidato que gosta Que o seu contra o Deus exigente o seu Eu não sou o campeão deles Bom Cada um tem a sua opinião Só aí Democracia Vamos respeitar a opinião de todo mundo Mesmo que a sua opinião seja uma merda Democracia Oi? Olha um ataque único pesado Legal Quanto que é pra upar? Muito, cara Lévoa do Fimbo Winter Forte, hein? Finalmente ataque único pesado, né? Se eu estiver chegando na metade do jogo Começando a pegar único pesado Agora Parece que os portões estão ligados Veja se consegue quebrar aquele elo ali Não é assim Não é assim Compreendi Igual na flor As flechas devem funcionar com gelo também Abre Porra, mesmo a mecânica de Van Array Mecânica de Van Array Alca Você está pegando fogo? Peguei fogo no meu próprio fogo, mano Era dedicado àquele sinistro, hein? Recuperar esses túneis não vai ser fácil para os anões Caraca, eu explodi o O fogo da habilidade da lâmina E o bicho me atacou Eu comecei a pegar fogo com o meu próprio fogo Isso foi Bizarro É, dá água, né? E aí Calma Ai, cacete, velho É muito puzzle, meu querido Nossa senhora, velho Dá para redirecionar a água Para fazer a roda girar Cair na água ali Funcionou Vamos Calma, calma Cair na água aqui Tem água ali Epa Não tem água ali Tem água só aqui, ó Água está vindo de lá Para lá Para cá não tem Então aqui não tem água Não tem como eu fazer nada agora, pelo menos Vou voltar, vou voltar por aqui Ok, tá certo Essa sua opinião Foi por isso que propôs essa aliança? Você espera que eu lidere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr Não Está claro que Tyr não é mais um deus da guerra Eu também não Deixei aquela vida para trás Mas ainda mata deuses Ou o que fazemos nesse reino? Forjar essa arma? Foi decisão Você sabe o que pode acontecer Estou apenas protegendo Eu sei Eu sei E nós não sabemos até onde proteger o filho pode levar Cara, isso é muito God 2, mano Muito God 2 Muito mesmo Agora eu já estou esperto Agora eu já estou esperto Tá Vai Ali vai Não vai Não vai Não vai Oh meu Deus Oh, que cacete Tá, definitivamente não é por ali Ok Pode me chamar de burro Pode comentar Burro Burro Onde será que esconder o terceiro Como é que o Mimerso sabe exatamente o que eu estou pensando Bruxo Isso quer dizer que o jogo foi bem programado Fica aí a resolução para você então A gente demora, mas a gente resolve Olha o bicho Caralho O bicho não morre não, mano O bicho não morre não, cara Obrigado Faço isso há muitos anos Faço isso há muitos anos Faço isso há muitos anos Cuau Cuidado Cuidado Que gol Cê aguenta Não Lá em cima Tem veneno de sinistro a caminho O cara é muito forte Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira A mão do Atreus Era uma gigante, não é? Ela era uma dos Jotna Sim Ela não era alta como uma casa Eu sei que nem todos os gigantes são gigantes Mas nada de errado em uma diferença de tamanho Ou de número de membros Nada mesmo Interessante Interessante demais Vários detalhezinhos sobre os gigantes Várias coisinhas eles vão falando Nessas falas Inclusive se você achou engraçado Esse puzzle que eu fiz aqui Agora Você tem que ver o da secundária Eu tinha uma missão secundária Que eu Eu tinha que jogar o machado de cima Eu fiquei um Meia hora Se você quiser rir da minha cara Vai assistir a live lá Que tá engraçado Oxe Vamos jogar a magia da véia Dá certo, né? Ah lá A água agora Ah, moleque Agora dá pra abrir o outro portão Boa, moleque Tem que voltar, né? Eu estava só pensando Que Odin antagonizou os gigantes por gerações Quase exterminou eles duas vezes Agora você talvez possa ajudar A pará-lo de uma vez por todas Você não acha que é possível Que a sua esposa quisesse isso? Não pense que você sabe o que ela queria Eu não disse nada que você não pensou Os segredos dela assombram cada passo seu, não é? Se falasse das suas dúvidas Elas não iam explodir quando você fala com o seu filho Eu não tenho dúvidas Ela sabe o que deixei pra trás Ela jamais teria me pedido isso E por que pediria? Ela viu seu destino Três mortos na família de Odin Por causa do caminho em que ela colocou você Não acha que ela sabia o que ia acontecer Quando mandou você para Iotunheim? Isso é apenas uma suposição E acho que já basta, Alteza Afinal, estamos todos fazendo um esforço pra cooperar Cara, eu meio que concordo com a Freya desde 2018, viu? Eu até falei isso nos vídeos anteriores Que eu acredito que talvez os Aesir não sejam os verdadeiros vilões Será? Bom Não quero bater o martelo Mas Eu já desconfiei Da Fei Eu já desconfiei Até mais no começo desse jogo aqui Que deixa bem a gente Né? Né? Eu desconfio da Fei sim, mano Eu não confio nos gigantes, não Certo Vamos fazer a roda girar Assim como eu também não confio nos Aesir, né? Sei que Não muda muito E roda girar É, já entendi Vou precisar da sua ajuda, né? É um começo Ok, Freya Vou precisar da sua ajuda ali, ó Se tem uma flecha encantada na calha superior Para manter a água contente Colaboração Quando ela falou que Ofereceu ajuda Ai Já deixou meio que claro, né? Ah, agora tem dois Legal Na sua direita Ah, que isso? Atiração, hein? Ah, atiração Opa Batalha é complicada Caralho, mano Peraí Ah, que isso é complicada Para matar, tem que bater, né? Isso, erra mesmo! Erra mesmo a esquiva! Vamos, marcha! Ah, pensei que ia ter batalha aqui! Coelho dos reis! Botinha aqui, porque deve ter coisas! Deve ter coisas aqui! É só uma arena de batalha! Esse aqui é o caminho! Mas calma, calma! Não é assim não! Eu não estava provocando você ou duvidando do seu casamento! Só me parece que os seus pensamentos ainda não estão acompanhando seus instintos! Ali é de onde eu vim! Tem esses lugares que as vezes tem uns segredinhos! Você vai na pressa! Aí você esquece uma coisa e deixa outra! Mas aparentemente não! Aparentemente é isso mesmo! Aparentemente é isso mesmo! Nunca vai correndo que nem doido assim! Porque aí você perde muita coisa! E o Mimor mandando! E o Mimor mandando! Oh, Lingotias Guardiana! É isso que eu precisava! Para upar minha armadura! Está pegando fogo, bicho! É o ponto alto da dublagem! Quando sairmos daqui, vou dar espaço para você! Deixar você pensar com calma se está pronto para o que significa fazer a arma! E usá-la! Agora vou ver o que mais descubro enquanto estamos aqui! E talvez eu mande alguns enrerear de volta para Valhalla! Bom, divirta-se! Ah, conseguiram! E vem na hora! Eu já preparei tudo por aqui! Agora a gente só tem que ir até a Forja! Boca! Ah, calma aí! Ih, meteu o pé! Fique sabendo que a Forja não é por aí! Tô sabendo, Brock! Mas eu tô meio que cagando para você agora nesse momento! Eu já vim aqui, não vim? Ah! Venda da Idrasil! Vem lá! Vem lá! Eu só... Ah! Por que eu sinto que isso é coisa sua? É uma parada que eu não tinha como fazer naquele momento... Tá! 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 Não, depois a gente volta aqui! Não vou dar isso aqui agora, não! Marcha na história E nem é aqui, né, agora Me perdi, cacete Vai, burro Vai, burro A gente vem pra Svartoffheim Pra gente limpar o mapa Tem dois caminhos, tem um pra cá e um pra cá Parece que tanto faz Os caminhos E que premitante ele é, não? Mas parece bem lúcido Pra saquear a minha cozinha Eu ia cair aqui direto Eu fiz uma exploração bem, bem Legal já da primeira vez que a gente veio aqui Né, Svartoffheim Então, dificilmente vai ter alguma coisa Que eu deixei passar A menos que eu não tenha o equipamento Um ninho de pesadelo Agora, agora pronto Agora é a primeira vez Primeira vez que eu vejo isso Você É, e ataca logo Mas não aguentou uma porrada Aqui se tem alguma coisa Passando A gente tem, né Mas acredito que não Parece um canil Lugar bonito, né Mas tem uma vegetação Uns abacaxi aqui Doido Que não existe Bora A montanha, cara Ah, podem parar de fofocar Seus frangotes Filhinhos de mamãe Com equipamento de proteção Nunca viram uma lenda antes? Tá falando do... Tá falando dele mesmo, né Salve, rapaziada Boa tarde aí Salve, salve da licença Tô passando, hein Boa tarde aí Eu sou o protagonista, viu Só falar Ah, isso não é nada bom Tá vendo o problema, né Aqueles olhos voadores esquisitos Fizeram um ninho em cima dos cabos A gente tem que subir e tirar aquilo Tá Já até entendi E corre rápido Pra quem tem pernas curtas É Até que tá bem tranquilo O gameplay da história principal É Parece que a roda lá em cima Abre o portão Não que dê pra alcançar Acho que porque Eu fiz algumas secundárias E aí Você fica um pouco mais forte Você fica um pouco mais forte Com as secundárias E aí Facilitou aqui O gameplay Mas Não tá subindo Dá uma olhada por aí Se consegue fazer o elevador subir Já me adiantei, Brock Já me adiantei Tá ligado que aqui é Pop Play, né, Brock Se eu não tivesse feito As secundárias Eu teria mais problema Naquela batalha Que a gente acabou de passar Acredito eu É isso aí Espera, tô chegando Cara, você notou que os anões No acampamento Ficaram com mais medo Quando viram o Brock Do que quando viram você Eles pareciam Surpresos Isso Agora eu posso girar a manivela E tapar o geyser É só avisar quando estiver pronto Agora Marcha Tá Marcha, Brock O que que essa merda faz? Ai, como eu sou ingênuo De novo Cacete Pera, deixa eu entender Porra Cacete De agulha De novo Meu Deus Ué Sobe o elevador Sim Ué, por que que não subiu comigo? Temos que parar os dois ao mesmo jeito Entendeu? Não 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 entendi De verdade Não entendi Tá Promissor Eu fiz o que é diferente 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 Deixa eu ver Agora ta subindo a parada Ah ta Ah ta o que? Espera ai buraco Rapaz Rapaz Eu sou meio burro Eu sou meio burro Não Cacete velho Ah Tem uma manivela Um sobe e um desce Caraca Nossa menor ideia Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor ideia O que eu tinha que fazer? Tinha que agarrar ali e subir, não é isso? É mano Eu não entendi, eu sou muito burro Mano Muito burro mano Cara eu sou muito burro mano Dois mil anos depois Eu não entendi Eu sou muito burro Eu sou muito burro Nossa Você dá um jeito no resto Ah Só que eu não estou entendendo Brock Esse vídeo vai ficar com 45 mil horas Porque eu não estou entendendo E deve ser um negócio tão idiota Mano Mas deve ser um negócio tão idiota Mano, deve ser uma parada muito idiota Mas se o ângulo certo estivesse lá em baixo Você já teria achado ele Tem razão Ok E agora ele vai descer o elevador Ele pula Meu Deus, que porra é essa velho O ângulo certo 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 Qual é mano? Se eu vim aqui ele vai falar que não é aqui Ae Ae Eu já cuidei da marivela Você dá um jeito no resto Mano Que que é isso velho Não é possível que eu sou tão burro assim Mas não é Não é E aí? Porque na verdade sim Ó, calma aí Deixa eu parar pra pensar Ele sobe o elevador Beleza, subiu o elevador Aí eu saio assim Aí eu subo aqui Tá Aí tá trancado aqui Eu não consigo fazer nada Eu tenho que falar pra ele puxar ali Calma, 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 calma Eu já tentei congelar essa fonte aqui Ah, vai tomar no cu Eu fiz isso 3 vezes Eu fiz isso 3 Foi a primeira coisa que eu tentei falar Foi a primeira coisa que eu fiz mano O portão abriu O portão abriu Faça logo e libera aqueles cabos Velho, foi a primeira coisa que eu fiz Foi isso mano Aí o machado não congelou Ou eu errei Ah sei lá Eu sou muito burro Eu sou muito burro mano Porra, é Foi o primeiro pensamento lógico que eu tive Por isso que eu comecei a pensar outras coisas Porra, é Foi o primeiro pensamento lógico que eu tive Acham que viram a gente Estão lá em cima Gosta de barulho? Gosta de barulho? Finalmente, agora dá pra subir até a forja Vamos, a dama tá esperando Ah Ae, eu tenho outra charada Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira? Deixa eu pensar Algo abstrato, imagino O apetite? Não, não é isso Não sabe a resposta Mas que esperto, imbecil Fica maior quanto mais eu tiro Eu não vou falar não A religião não permite Cara, eu sou o pop break De bater De puzzle Vou levar um pouco pra dama Levar o que? O vento? Não, seu idiota O som do vento Como? Observem e aprendam A magia dos anões Tem a ver com o intangível Com a relação entre o que dá E o que não dá pra tocar Com compreensão Compreensão do quê? De que a natureza de uma coisa Importa mais do que a forma dela Visão Espera Cheiro de engrenca Aí eu gosto É comigo mesmo Só vem Tupa essa, velho vizinho A sua direita Pansam Cuidado dos dores de você Pansam 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 Dois Aí é com nós. O que? Cala a boca. Não, vai se foder. Maluco boca suja do caralho. Maluco boca suja do caralho. Olha eu também. Nossa, mas olha essa ambientação. Ali eu não tenho a parada para fazer. Por enquanto. Vem, gira a manivela. Vamos logo. Não funciona. O que foi dessa vez? Sai da frente, deixa eu ver. Você tem coragem baixinho. Ai, que porcaria. Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Tenho? Nossa, esse lugar está um desastre. Que falta de respeito. Isso sim. Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuja. Você vai entender. Prateada e passada? Dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a bênção. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas... Quando faz, é pra cair de joelho. E o machado? Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. Coisa prateada e pontuda? Coisa prateada e pontuda? Postbrock. Pronto. Entendi. Demora, mas vai. Um cinzel azul. Vai fazer um... Vai fazer um... Um lança-dardo pra mim, quer ver? Você tem coragem, Brock. Eu quero um pedaço daquele material cor-de-bronze, ali perto da madeira arrebentada. Cor-de-bronze, perto da madeira arrebentada. Ele falou... Eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa e você não tem que se provar tanto. Aprende a ter seu ritmo. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é pra dama. Ele falou prateada e pontuda e o negócio é azul. Então, ele quer esse aqui. Esse é prateado? Ah, sei lá. Ali pra mim é azul. Ó. O outro ali pra mim é azul. Né? Sim. Talvez isso já dá o tônico. Nossa, bode velho. Você desistiu da charada bem rápido. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Hum, já sei. É o desejo. Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá. Não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim. Eu também não sei não. Bom, de volta ao trabalho. Só mais um giro de manivela e nós vamos pra forja. Não a forja. Você não vê a forma de uma forja. Mas a gente vai até a natureza dela. Por um instante eu tava quase entendendo ele. Tudo certo. Gira. A resposta do Mimber é inteligente. Ah! Lá vem a sereia doida. Para que seja uma inimiga bem poderosa. Aí vem ela. Minha amiga? É um caldo, hein? Minha amiga? Ela precisa do ingrediente final O sangue de um deus Dá a mão pra ela Pronto Meteu uma lança pra nós O sangue de um deus O sangue de um deus Nossa. Dalvi Fredo, quase esqueci. Dona, seria uma honra para nós ser a senhora abençoar-se. A senhora... Oi. Oi. Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem estava aqui. As sereias não falam com corpos físicos. E sim com uma parte da alma. Uma parte especificamente que você não deve ter. Que merda. Caralho, Mime. Que porra. Droga, Sindri, seu mentiroso de uma figa. Eu sabia. Eu morri, porra. Eu morri, porra. Que merda você quer? Ela precisa da bênção. É, bom. Quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui. Caralho, Mime. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, não. Eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa. Não há forma. Caralho, Mime. Boca aberta. Tá bom. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. Calma abençoada por São Brock. Agora vamos pra casa. Eu quero descobrir por que o Brock é azul. Eu quero deixar você levar a sua garota pra casa sem dar uma voltinha antes. Olha, temos voluntários. Eita, agora fodeu. Como é que eu guardo a arma? Porque ela é pra baixo. Ah, tem que ser pra baixo e pra baixo. Ah. Ah. É isso aí. Tô vendo que não é só a primeira vez com o Alas. É a primeira vez que o Spartano usa. Ah, bom. Deve ser com os velhos reinos. Coisa mais temorosa do que essa não tem. Agora você virou um Spartano mesmo. Olha só direito. Quero ver os rúdicos disso aqui. Aqueles meninos que colocaram lá em cima. Futei pra caralho. Nossa, minha truta. O bagulho dá tiro, mano. Olha como fica. Reage, cara. Você consegue. Porra de lança de odinho. O que é? Chupa. Ilimitado, meu papai. Arrevesse a vontade. Mudará o pedido mais paz. Veneno na esquerda. Nossa, velho. Caralho. Deixa eu encher minha vida aqui que eu não quero morrer aqui. Adequada o bastante pra você? Vai servir. Vai servir é pesada, cara. Atrase você. Que porra de lança de odinho. Que porra de lança de odinho. Nada. Eu tenho essa aqui que é muito mais pica. Nossa. Que arma. Foda. Vou ter que fazer que nem o garoto. Escuta. Eu agradeço pelo que você disse antes. É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso. Ele com certeza só queria te proteger. Não era a decisão dele. Quando um cara morre, ele tem o direito de saber. Fica tranquilo, Brock. Todo mundo morre um dia. Alguns. Mais de uma vez. Ah, deixa isso pra lá. A gente tem que terminar de testar a lança. Venham. Vamos ter que inventar alguma coisa ali. Agora virou o God of War Ghost Asparta. É o Ghost Asparta todinho, né? Pode crer. Vou ficar brincando com isso aqui. Ah, mas que bosta. Tem ninho de olho voador aos poucos. Ah, tá. Tem ninho. Atrás de você. Droga. O ninho. Vai até o ninho. Cuidado atrás de você. É bom dar um jeito no ninho. Ou estes olhos vão tomar conta. Para de perder tempo e arrebenta logo isso. Tô tentando, irmão. Dá um tempo. Oxi. O cara chato, velho. Dá um tempo aí, meu irmão. Bom, prometeram o fanservice. E realmente entregaram, né? Ou se vai. Obrigado. É que aqui é pop play, bro. Que você não tá ligado que você não acompanha. Você não é inscrito no canal. Opa, lingote Asgardiana. Para dar upgrade da minha armadura. Mais algum palpite? Feito de cinto. Ah, certo. Fica maior quanto mais você tira. Ah, é o tempo. Porque quanto mais você se distancia das coisas, mais elas ocupam a sua memória. Não. Agora o que eu falei é bobagem. Deixa pra lá. Hoje não foi tão ruim. Os olhos estão consumindo a sinistos. Vamos acabar logo com eles. Olha o foda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O que é isso aqui? Segura em triângulo. Para bater na lança no chão. Aumentando o dano. Tá, isso aqui aumenta o dano. Aumenta pra seis dardos. Dois mil XP. É caro, hein? É caro, hein? É possível segurar o R2 durante o vento. É possível segurar o R2 durante o vento forte para puxar inimigos. Ah, dá pra puxar os inimigos. Pura L2 e R1 para fazer um arremesso poderoso. Tem os movimentos especiais, né? De esquivar. Correr pressão de R1. Pura R1 para empalar. Nossa, eu quero. Pura R1 para empalar o inimigo. Lanças empaladas podem ser detonadas. Continuem segurando o R1 para enfiar a lança. Nossa. Pode acabar com minha XP fazendo isso aí. Tô nem aí. Esquiva pra trás, esquiva pra frente ao correr. Traíram elementos do inimigo. Top. Isso aqui. Execute uma sequência rápida de ataques. Ah, para energizar. Isso aqui é muito importante. Ok. Lâmina do caos. E aqui. Aqui. Concluí série ouro vazio. Esse é? Pra frente. Ação. Ah, prefiro dano. Ah, não tem. Multi-Speed. Calma, calma, calma. Armas. Tem. Ok. Lança Draupner. Ah, eu tentei dar aquela... Ah, tá. Tem que decorar os ataques dessa lança ainda. Pra ficar bom. Pra ficar bom. Eu nem tô variando muito, porque eu quero pegar o esquema da lança. E aí, eu tenho um exemplo. Solta! Solta que eu passo a arma de bem! Na sua direita! Eu vou desdominar essa lança Se eu dominar a lança vai ficar da hora Faça um ângulo decente e enfie a lança ali, no meio dela Isso é legal Ok, isso é legal Eu não vejo um ponto frágil aqui embaixo, continue procurando É tudo uma questão do ângulo certo com essas coisas Tem que acertar de frente Ah, lança fica Nossa! Tá Max, não é Playstation 2 não Tá, aqui eu vou ter que... Ah, não tem treta Ótimo, você pegou ele Ah, olá Foi mal Juro que eu não quis te assustar Não assustou Certo Você pode levar ele de volta pro Ratatoskir quando quiser Ainda bem que eu peguei, tá vendo? Opa Coisa pra lança Coisa pra lança Já aumenta aqui, ó Ah, ainda bem que eu peguei a missão secundária lá, tá vendo? Não, eu não ia pegar isso aqui Eu ia ter que voltar aqui só pra fazer isso Já tava no caminho Então fica a dica aí Sempre pegue as missões secundárias assim que aparecerem pra você Ah, ok Madeira Eu vou pedir um favor pra vocês dois, e aí ficamos quises O que aconteceu lá na forja com a dama Só eu posso contar essa história, certo? Coreografia Concordo Bom Por um tempo, talvez Me medo Ah, tá bom Esses bichos feios Talvez os sinistros acabem de ver Não Me mostra do que você é capaz Não dá nem dano Aí vem ele Olha a esquerda Só chega de brincar, chega de brincar, senão a gente vai morrer Chegando por trás de você Chegando por trás de você Um Usa um pra matar o outro, né? Morreu não, morreu não Tem que ser movimentudo, mano Tem que ser um cara movimentudo, senão você morre Eu só quero passar do outro lado Calma O Runico É um Runico Opa, um pedaço de Gidrasil pra mim Uma paradinha no cinto lá E ai meu parceiro, vamos dar o upgrade ai? Vou dar o upgrade já E a armadura? Não, a armadura eu não quero, eu quero o pulso Vou dar o upgrade A cintura também Agora é 2 Peitoral? Tem outras que são mais legais Depois eu vou dar uma olhada nesse peitoral aqui Nessas coisas E ao usar um Taque rune Com uma relíquia É muita coisa que é melhor Vamos seguir assim Deixa eu ver como você vai descer daqui É melhor eu voltar de outro jeito O dia ta bom demais Pra eu terminar vomitando Tem que dar uma olhada sempre nos upgrades que tem né Porque É interessante Não teve muito plot twist nesse episódio né Ali vai pra baixo Teve mais só Fazer os portões abrirem pra vocês Espero que o Sindri continue inteiro Depois que o Brock acabar com ele Mesmo na melhor das circunstâncias A convivência dos dois está sempre por um fio Esse episódio foi só pra pegar a lâmina mesmo Teve muito plot twist A menos que aconteça alguma coisa agora né Não duvido Esquece do like Muito importante o seu like Se inscreve no canal Tá bem sabia E o seu garoto vai continuar muito bem Se eu voltar Para Asgard Em breve viu Além disso o amigo aqui ainda Tem muito pelo que viver Discutível Pode ir mas se comporte Lançanova Não gosto muito do Brock Mas esse anão tem talento Você veio falar Fale Você não quer guerra Quer Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho Assim como você eu também quero paz Talvez juntos a gente consiga É mentira Eu sei O seu filho É tudo o que eu esperava Tão esperto Gentil Certeza que é seu? Brincadeira Você devia ter Muito orgulho Ele é a chave Pra paz na nossa era Pra gente se libertar Dessa maldita profecia Meu filho não é a sua chave Meu filho não é a sua chave Não se usa metáfora No lugar de onde você vem? Ou melhor Não usavam? Desculpe Não é justo Você não é mais O mesmo Deus E agora É a sua chance de provar Devolva o meu filho Ou você vai ver o Deus que eu era Desenvolve não Desenvolve não Que tipo de Deus Seria esse? Gritos O que você sabe Sobre ser um Deus? Alguém já venerou você Na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não Não liga pros mortais Você só consegue ligar pra si mesmo Pro monstro Que mata sem nenhum motivo Você teme alguma coisa que nunca vai entender É de se espantar Que seu filho Não tenha pressa para voltar? Não dê ouvidos, cara Ele só quer te fazer perder a cabeça Cretino! Que coragem aparecer aqui Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você Odin é folgado, hein? Odin é folgado, hein? Foi só falar que não teve plot twist Acabou de ter um plot twist aqui, mano Maluco! Que isso? Tô mesmo Bate com o esquirtão Apenas o supermercado Cuidado atrás de você Caralho, morre, maldito Cuidado! 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 Tá, porra. Cara, eu queria que ele fosse buscar uma outra arma aí que também mata... Ah, não mata deuses, não. Mata titãs e... Isso, né? Isso aqui é pra matar deuses. Tá certo. Cala a boca, mano. Tá certo. Mas, de repente, se os gigantes forem maus, né? Você pode pegar uma outra arma aí, num lugar ali, meio distante. Entendeu? Ainda tem o pra cima aqui, ó, livre. Uma outra arma. Ajo como campeão apenas por ele. Eu não sou um deus. Pode ser a minha forma, mas não é minha natureza. Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança. Enquanto o plano for matar Händel, o resto pouco importa. O Agui já tem suspeita sobre o que a gente tá planejando. Tem isso também. Achei mesmo que tinha ouvido Corvus. Droga. O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras. O que esperava? Acha que é mentira que a deusa está em Asgard? Não. Nisso eu acredito, infelizmente. Então o resto pouco importa. Exatamente. Já tem um bicho aqui, ó. E esse bicho aqui, ó. Portal rápida de Berserker. Você sabe o que fazer, bicho. Ó, essa aqui veio no meio da história. Eu tô sem... Eu tô sem... Mas tem um anão ali? Eu tô sem pedra. Essa aqui veio no meio da história. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver, vamos ver. Se o HP dele for vermelho, esqueça. Se o HP dele for vermelho, esqueça. Amarelo. Esse aqui é mais fraco que o de Off-High, que fica secundária. Vou matar esse cara aqui. Vou matar ele. Eu vou matar ele. Esse aqui vai morrer. Agora vai. Agora começou o vídeo. Pra quem tá vendo ao vivo, a gravação. Agora começou a live. Vou matar. Esse aqui eu vou matar. Ah, ele é teleguiado. Ah, então eu tenho que correr. Sim, um braço. Vamos lá. Ai, adiante de mim. Aí, só correr que já é. É o Valhalla. Trema, voz do Deus. Morreu. Você devia fugir. Ei, da coisa da ver. Quem me vence? Morri, morri. Ele... Deu ataque amarelo. Você não deu parry. Ou não esquivou. F. Agora eu vou matar. Corre. Poder eu pegar o moveset dele, já era. Não vou parar. Sai, adiante de mim. Sai, adiante de mim. Trema, falso Deus. Olha que maldito. Ele mudou o moveset, mano. Fica puta. Sai, adiante de mim. Ah, é de atraso. Você não quer que me chegue. Levanta. Tá, eu vou pegar o moveset. E aí ele me acerta nunca mais. É agora. Agora eu vou matar esse berserker. Isso, vai morrer. Isso, vai morrer. Onde eu vou tomar esse ataque? Corre. Trema, falso Deus. Por que ele chamou o crito de falso Deus? Vai, adiante de mim. Eu já fiz ele mudar o moveset duas vezes. Eu vou matar, chate. E se o bicho veio no meio da história, é porque dá pra matar. Pode vir. Pode vir, irmão. Você vai morrer. Pô, merda. Pô, cara. Você tá bem, cara? Pô, o HP nada mais é do que quantidade de vezes que eu posso errar ou não. Posso errar uma vez a menos agora. Agora eu não posso mais errar. Trema, falso Deus! Isso aqui veio errado, né? Calma, sem loucura. Pela, falso Deus! Você deveria fazer? Pode falar o que for, mas é um jogo bonito, vai. Pode falar o que for. Vou morrer. Vou morrer. Eu jogo bonito, mas tá faltando vencer, né? Vamos lá, porque aqui é pop play. Respeito o pop play, mano. Eu meio que já peguei o moveset dele. Abra, telefone, sem si. Pelo rei! Cialpa! Crema, mal do Deus! Não vou parar! Cialpa! E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Coitado, mano. Ah, tomei um dano. Já vai tarde, seu babaca. Mas não deu nem graça. Por favor, cara. Se achar mais desses berserkers, faça o mesmo. Seria uma bênção para os nove reinos. Esses guerreiros fizeram algo para você, Miner? Você está mais agitado do que de costume. Se você não se importa, não quer desenterrar o passado. Tudo bem. Armadura do Zinhar. Enchantamento Asgardiano. Boa. Ah, bônus do conjunto. Aumenta o dano de todos os ataques. E habilidades com arma do triângulo. Hum. Ai, que dó. Que fácil. Pode vir o próximo. Cadê a dificuldade? Eu estou jogando só no hard. Não está no very hard. Está só no hard. Mas está bom. Está bom. Peguei o moveset dele. Vamos ver se cada um tem um moveset diferente, igual as Valkyrias. O primeiro já foi. GG. Primeiro Valkyrio. Ah, tá. Agora é o Aladim. Virou o Aladim. E aí, qual que é as ideias, meu parceiro? Depende. Uma arma. Não. Um martelo de forja. Bem pequeno. Símbolo da antiga resistência. Solidariedade à guilda e tal. Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia. Talvez seja bom para os anões ver ele de novo. Não tem medo que isso chamem a atenção dos Enrediar? O pai de todos quase cortou minha garganta para chegar até vocês. Tô pouco me lixando para o que ele pensa. Me encontrem no bar quando pegarem o item. Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança. É, pode até tentar achar o martelo do Durlin. Você que sabe. Claro. Tá, agora não. Agora aqui é continuar a história principal, né? É isso. Tá, vou voltar para a casa do Sindri no próximo vídeo porque a gente vai continuar exatamente da onde a gente parou. Então deixa o seu like aí. Valeu o like por ter matado ali os Berserker, né? Matei o Berserker. Valeu o seu like. Se inscreve no canal e não perde o próximo vídeo que a gente vai continuar exatamente daqui. Certo? Seja membro do canal. Concorra ao seu God of War. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis.